Chama papai! O meu lençol tá todo bagunçado Você deixou marcas pra todo lado Depois do almoço eu acordei com o barulho do seu carro E foi para outra vez, como da última vez Com a sua saudade e abusou da sua rei E quando tinha medo, essas horas de carece E depois pago o preço, olha duas coisas E foi para outra vez, como da última vez Com a sua saudade e abusou da sua rei E quando tinha medo, essas horas de carece E depois pago o preço, olha duas coisas De um amor mal resolvido Gostar de você é meu pior cartilho Isso é porra, pega mais, porra! O que foi que tá batendo na minha porta a essa hora, sei lá por quê Qual foi a parte que você não entendeu, não quero mais te ver Queria eu fosse mesmo assim, mas o amor falou mais alto outra vez Olha a besteira que a gente fez O meu lençol tá todo bagunçado Você deixou marcas pra todo lado Depois da boa dor, você só acordou com o orgulho do seu carro E foi para outra vez, como da última vez Com a sua saudade e abusou do seu rei E quando tinha medo, essas horas de carece E depois pago o preço, olha duas coisas Foi para outra vez, como da última vez Com a sua saudade e abusou do seu rei E sempre tinha medo, essas horas de carece E depois pago o preço, olha duas coisas Foi para outra vez, como da última vez Com a sua saudade e abusou do seu rei E sempre tinha medo, essas horas de carece E depois pago o preço, olha duas coisas E depois pago o preço, olha duas coisas O que? Olha a pedra! Puxa! Puxa! Gostar de você é meu pior cartilho Puxa! Puxa! Obrigado.